Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Amazing Cultivation Simulator, vamos dar continuidade aqui com a brincadeira e hoje nós vamos tentar desenvolver bem aqui, o primeiro episódio é um episódio que fala muito, que dá uma explicada ali no início da estratégia, mas hoje aqui a gente vai tentar dar uma acelerada e eu quero ver se nesse episódio a gente chega pelo menos até o dia 10, e no dia 10 eu já quero ter plantado trigo, então a gente tem muita coisa para fazer ainda aqui hoje, a Jana está voltando da aventura, deixa eu soltar a pausa aqui e o Gabriel eu acredito que ele já está pronto para fazer a evolução, vamos ir aqui nos músculos aqui da cabeça aqui e vamos começar a aceitar, vou tirar tudo aqui, porque não me importa muito o que vai vir aqui, não agora, então eu vou tirar tudo porque aí ele já vai pegando de uma vez aqui e vai subir na XP, olha lá, está vendo, vai até, acho que vai passar de 5 mil na verdade, bora, 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 olha lá, passou 1, 2, 3, 4, 5 remode, passou 5 remode direto, infelizmente, então eu perdi XP para o próximo nível, que eu preciso rushar até os órgãos, então ok, ok, físico renascido pode avançar em qualquer lugar, não tem problema, sim, certo? E solta a pausa, deixa ele fazer esse avanço aí, e aí depois ele continua melhorando os músculos da cabeça, ele já sentou ali para fazer o trabalho dele, a Jana está voltando com o material, o Mauro, ele está lá já? Ou ele está indo? O Mauro está indo, né? O Mauro está indo e a Jana está voltando, beleza. Ó, vamos lá, a Jana está voltando, então vamos aproveitar e fazer o seguinte antes que ela volte, ó, eu coloquei a galera para minerar isso aqui, só que eles provavelmente vão demorar muito, certo? Então eu vou cancelar essa mineração aqui para eles ficarem disponíveis para construção, certo? E vou fazer o seguinte aqui, ó, vamos disponibilizar já o comércio, a Jana voltou já com o material, vamos aqui em área, ó, é trade área, pode ser em qualquer lugar, certo? O importante é ter a trade área para dar início, e aí eu venho aqui agora no meu armazém principal, vou na parte de filtro aqui, ó, e coloco aqui que esse armazém está disponível para venda, né? Então, com o que está dentro desse armazém aqui, eu consigo fazer trocas, certo? Então, fazendo isso, o que que eu posso fazer agora? Olha aí as mecânicas, certo? Aqui no mapa mundial, esses países aqui, né? Podemos dizer que são países, mas são outras seitas, né? Mas dá para encarar com o país, né? Pela disposição geográfica aqui, mas são outras seitas. O que que a gente pode fazer agora com eles? A gente pode clicar aqui, clicar em visitar eles e entregar algum item, qualquer item, só para liberar a parte do comércio com eles, ó, então vamos entregar para eles aqui, deixa eu ver uma coisa que eu tenho muito e que eu não vou usar tanto assim, eu acho que eu vou entregar carne de coelho aqui, ó, carne de coelho, o que mais que eu tenho aqui que eu posso entregar não? Vamos dar carne de coelho mesmo. Vamos fazer uma vez, depois eu vou fazendo os demais para não ficar perdendo tempo, tá? Mas simplesmente você entrega qualquer coisa para os caras, confirma, a partir do momento que eu faço isso, eu libero a troca com eles, aí fica disponível para eu ver o que que eles têm para vender para mim. Ó, isso aqui inclusive tem uma coisa importante aqui que evita de eu ficar minerando, ó, que é a Ignil Copper, né? Que é o cobre, cobre Ignil, certo? Então eu vou fazer isso com os demais para liberar o comércio e a gente vai ver o que que eles têm de bom. Pera aí que eu já volto. Pronto, ó, liberei o comércio com todo mundo, todo mundo entregando qualquer porcaria para eles, né? Lembrando que eu preciso descobrir quais são os itens favoritos deles, né? Para a gente poder ir melhorando a nossa conexão com eles, nosso favor, na verdade, né? Conexão não, nosso favor com eles para poder liberar os itens aqui melhores aqui para o comércio, né? Por enquanto a gente fica limitado a alguns itens apenas. Deixa eu ver agora se eu encontro aqui em algum deles o cristal de gelo. Esse aqui não tem. Esse aqui também não tem. Skydome Palace também não tem. A gente tem os itens para fazer troca, tá? Então eu tô tranquilo aí com questão de dinheiro. Esse aqui também não tem, né? Também não tem. Clone Pill ali, isso aqui é para fazer o... para levar um clone para fazer o leilão para você. É interessante. Aqui, que Spirit Wood... não, caramba, ninguém vai ter? Não, tem que ter. E Guiniel Copper de novo. Copper, né? Evenfall Abold. Ah, não acredito. É... 100 Insects... não. Esse aqui não tem, mas ele tem Spirit Deal. Eu vou comprar esses 25 Spirit Deal dele aqui, ó, né? que vai me dar estamina para eu poder continuar fazendo os Rebold nas partes do corpo. É... eu tenho bastante sangue de besta. Vale um dinheirinho bom, ó. Vale 32. Vamos fazer a troca aqui. 256 é muito. Deixa eu trocar por alguma outra coisa aqui. Quer essas roupas aqui para você? Toma. Toma. Não, pera aí. Talvez alguma dessas roupas vai servir para o meu... para o meu cultivador, que ele pode estar infeliz por causa da roupa. Aqui, ó. Luxo Hide. Esse aqui vale um troquinho também. Vale 3 cada um. Pronto. 250. É... você realmente... Ok. Vale. Confirmar. Então eu comprei já os Spirit Deal. 25. Não posso esquecer de comer já eles lá. Ah, ele vende Soul Pure também, ó. Só que eu preciso de mais conexão. Preciso de respeito, né? O favor. Eu preciso de respeito com ele. Pitch of Doom. Um ginseng. Ó, ele tem barras de ferro. Tá. Vamos ver se vai sobrar um dinheiro. É... Aqui, ó. Ice Crystal. Ótimo. Ótimo. Eu acho que uns... Acho que uns 6. Tá bom. Mas qualquer coisa eu compro mais. Mas vamos começar com 6. Vamos começar com 6. Eu acho que tá bom. Dá para trocar tudo por Luxo Hide? 300? 200? 230. Luxo Hide. Isso aqui é para fazer roupa, né? Mas dá muito trabalho. É mais fácil pegar uma roupa ou comprar de outro lugar. Isso aí dá... É... Agora, no momento, eu não tenho como parar os meus personagens para ficar fazendo roupa. Tem ainda sangue de besta. Vamos trocar mais um pouquinho aqui, ó. Opa. Passou. Passou demais. 2, 9, 4. Vamos de Spirit Stone mesmo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 antes. Beleza. Confirma. Quem era mesmo? Era o Silent Slaughter, né? É. Certo. Eu tinha visto... Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ó, esse aqui tem Ice Crystal também. Ainda bem que o preço é o mesmo. É... Lachante... Holestone of Cuts, mas é pouco. 100 é pouco. Pain Reliever... Hum... Tem... Ele tem Ignored Vine aqui, ó. Isso aqui usa para fazer algumas missões. Quanto ele está pedindo? Ou... 6 conto eu não tenho, não. Mas eu consigo esse dinheiro. Mas, por enquanto... Vamos ver se eu consigo comprar o ferro que tinha aqui. Ferro é interessante. Ó, quanto ele quer. 200, 200 eu vou ter. Tome. Tenho mais de 200. Muito mais. Sangue da besta. 2, 8, 8. O resto pode ser de Spirit Stone. É... Inclusive, é a moeda do jogo, né? Spirit Stone. Aí, ó. 300... Não, é 200 só, Marcelo. Você está maluco? Passei direto... 192... Aí, está vendo? Já... Primeira parte aqui do episódio. Já entenderam como é que funciona o comércio no jogo, ó. Ok. Confirma. O que vai acontecer com esse material todo agora? Esse material vai ficar disponível aqui para mim, ó. Na minha área de comércio. Eles já estão até pegando lá, está vendo? As coisas aqui, ó. Esse cara aqui que faz a entrega e leva o material embora. Cadê os... Cadê os Spirit Deal? Eu não vi meu Spirit Deal. Fui roubado? Ah, você está de sacanagem. Mano, cadê? Não veio a compra. Espera aí. Deixa eu ver se eu fui roubado mesmo ou se eu não fiz a troca. Deixa eu voltar lá. Quem é que tinha mesmo? Marble... É, galera. Foi roubado. Foi roubado. Não veio... Meu Spirit Deal. Sacanagem mesmo, hein? Aí, agora eu fiquei nervoso. A Jana já voltou? Voltou com os itens? Já vai lá de novo, Jana. Buscar mais material para nós. Porque o Mauro já está lá. É... Acampar. Jana. Ok. O Mauro já pode... Ué, não chegou ainda, Mauro? Está chegando ainda, ó. Falta só um pouquinho. Tá. É... Chegou o material que ela trouxe, ó. Então agora eu tenho 300 blocos, 370 blocos de mármore. Então o que eu vou começar fazendo aqui? Deixa rolar o jogo aqui. É... Eu vou já botar aqui o fogão para a gente começar a cozinhar. Porque eu vou ter que usar muita comida. Mas muita comida mesmo. Vou botar esse fogão por aqui mais ou menos. Depois a cozinha pode até ficar aqui. Ah, mas não. De ferro, não. Não, não. Parou. Ferro, não. Pô. Tá maluco? Fogão de... Marble. E fiz um fogão ali sem querer. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Sem problema. E esse aqui cancela. Pronto. Deixa eu esticar de novo aqui que eu acabei perdendo minha área de... De armazenagem. Aí, beleza. Agora sim. Fogãozinho e vamos criar nossa área aqui onde eu vou começar a já botar a comida. É... Estruturas aqui. Parede, né. Fazer minha geladeira aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui. Vou puxar isso aqui. Cinco... Um... Um, dois, três... Ah, não vai mostrar, né. Seis. Aí sete. Porque eu comprei seis, né. Acho que aqui é o suficiente, ó. Vou até botar mais um pra baixo. Fecha aqui e fecha aqui. Na verdade, fecha até aqui que eu vou colocar a porta aqui, ó. Certo? Tudo de... De mármore. Que eu acabei de trazer. Tá quase terminando o breakthrough. E o Mauro já tá lá na aventura e a Jana tá indo. Vamos já aproveitar que o Mauro tá lá e trazer as coisas que o Mauro tem que voltar pra defender, né. Mesmo esquema. Tá aqui. Entrou. Pega tudo que deve pegar e vai embora. O Maurão tá aqui, ó. Vou pegar ele já pra coletar. Talvez um pouco de madeira também. Sessenta e nove. Cinquenta e dois. Noventa. Esse é bom. Noventa e quatro. Bom. Esse aqui é um bloco só. Sacanagem. Sete. Quarenta e três. Deixa eu ver aqui embaixo aqui. Temos... Oitenta e seis. Noventa e seis. E aí vamos levar um pouco de madeira, ó. Noventa e quatro. E... Noventa e sete. Dá pra pegar mais alguma coisa? Já era. É só isso mesmo. Vai lá, Mauro. Pega tudo. Muito bom. E agora sair. E aí ele volta pra casa enquanto a Jana vem buscar mais coisa. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação do Chumo. Porque ele tá quase terminando o breakthrough dele. Ó. Já estão construindo aqui. Certo? A gente tem que terminar esse episódio. Pelo menos todo mundo com cama. Tudo certinho. Ó. Esses lobos aí. Ó. Terminou o breakthrough. Terminando o breakthrough dele, ele passou pra próxima fase do avanço dele, né? Do avanço físico dele. Então ele ganha tudo isso aqui, ó. Só de ter avançado, ele ganha tudo isso aqui. Então ele ganhou mais duzentos de Ki verdadeiro. A taxa de recuperação base, mais cinco. A precisão dos ataques secretos dele aumentou mais cinco. O porcentagem de defesa, né? Aumentou mais cinco. Que é usar o corpo pra se defender. Certo? Não é esquiva, né? Esquiva é outra. É... Ó. Tolerância à temperatura mais baixa, menos vinte e cinco. Tolerância à temperatura mais alta, mais duzentos e cinquenta graus. Então ele praticamente agora não se queima. Mas ele se queima ainda. Certo? E ganhou mais alguns remotes aqui, ó. O remode de oito pontos, né? E o... Que ele faz oito remotes de uma vez. Demora mais tempo. Ele faz oito remotes de uma vez. E mais dois golpes secretos. Certo? Que nós não vamos usar agora. Ok. Agora que ele já está pronto, vamos dar uma olhada aqui. E ele continua fazendo remotes na cabeça. Já tá aqui no esquema? Já tá fazendo. Continua porque temos que subir isso aqui até cinquenta mil agora também. Certo? Fogãozinho pronto. Produzir. Simple mil. Tá? Tem que ser o simples porque senão não dá. Tá? Gasta-se muita comida. Então eu vou colocar já no infinito aqui. Refeição simples. E quem é o responsável pela comida é o Lucas, tá? O Lucas já vai botar pra lascar aí. Ó. Já começou até a fazer. Aqui dentro, o que que nós vamos fazer? Vamos construir aqui expositores de madeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui nós vamos colocar os seis cristais que eu comprei. Pra resfriar essa sala. Fora isso, eu preciso fazer alguns offcuts. Né? Que são as sobras, né? De marble. Que eu tenho bastante. Vamos fazer uns quinhentos. Quinhentos. Certo? Estamos no dia dois, indo pro dia três. Já tá fazendo comida. E aqui nessa parte interior aqui, o que que vai ficar aqui? Aqui vai ser a nossa área de armazenamento de comida e medicina. Vamos ajeitar aqui ó. No filtro dela. Ela é prioridade máxima. Certo? Eu não quero nada disso. Nada de material. Nada de... Isso tá traduzido como engrenagem. Mas é gear, tá? Que seriam as roupas. É... Consumíveis fica. E cultivação pode tirar também. Certo? Porém, medicina. Eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eles vão trazer pra cá, pra dentro. O sangue da besta que esquenta tudo em volta. Então eu vou tirar aqui ó. Que eu não quero itens de fogo aqui dentro. Certo? Fazendo isso, eles já vão começar a trazer pra cá a minha comida. Olha lá. Pegou fogo no... No... No fogão. Né? Não é porque... É por causa do Feng Shui, tá? O Lucas tem habilidade culinária muito boa. Só que tem que melhorar o Feng Shui disso aqui. Como é que eu melhoro esse Feng Shui? Eu vou construir aqui uma estrutura que é esta aqui ó. O observatório. Vou colocar ele aqui embaixo aqui que ele não me atrapalha. Deixa eu aumentar a prioridade de construção desse observatório. Que com ele a gente consegue visualizar como é que tá o Feng Shui das construções e das salas. Tá? É... Como nós estamos na dificuldade máxima do jogo, não tem muita informação sobre o Feng Shui. Tá? Mas tem informação suficiente. Ó, já tem comida pra todo mundo já ó. Já temos aqui... Um total de 30 pratos já feito. Olha lá. Pegou fogo de novo no fogão. Né? Como é que a gente pode fazer pra dar uma evitada nisso aqui inicial? Eu posso construir... É... A Jana já chegou lá, pô. Já devia ter pego as coisas. Tá vendo? Perde esse tempo quando não presta atenção. Ela tá parada lá esperando, ó. Pra entrar. O Mauro nem voltou. É que ela é muito rápida, Jana. Vamos acelerar aqui o jogo. Eu vou pegar mais um pouco aqui. Eu vou... Talvez eu pegue roupa. Vamos ver o que tem de roupa aqui. Se tiver roupa de qualidade mais de 30... Ó, esse aqui é 38. Esse aqui. Então, Jana, pega esse aqui. Coleta esse aqui. É... Quer mais? Esse aqui é 28. Esse aqui ó. 35 a qualidade. Pode pegar também. No caso é esse, né? Não. Qualidade... Ué, tá mostrando 40. 35. É esse aqui ó. Esses dois aqui eu vou pegar. Ó. Pega. E pega. Tem mais alguma coisa. Não. O resto é tudo zoado. Certo? E aí... De material. Vamos levar... Eu vou levar mais... Mais material aqui ó. Levar se tiver um bloco grande aqui de mármore. Esse aqui ó. 98. 66. 94. Boa. Dá pra pegar ainda um pouco... Tem um bloco grande de madeira aqui. Aqui 89 ó. Acho que não dá mais, né? Aí. Beleza. Pode pegar tudo, Jana. Pegou tudo. Olha lá ó. Ele tá levando roupas e mais material de construção. Só sair e bora. Certo? O Mauro já não volta mais pra pegar coisa. Eu só usei ele agora pra ele dar uma acelerada aí nas coisas. Ó. Já tá pronto o observatório. Tá com ele construído. Quando eu clico agora nas construções... Ué. Não tá pronto? Ah. Ninguém construiu não, pô. Achei que já tava pronto. Eles nem entregaram. O Palardinho tá construindo ali já uma... Os equipamentos. Eu preciso só terminar esses caras aqui e colocar o... No pedestal. Isso aqui pra fazer minha geladeira inicial aqui ó. Vai caber bastante coisa aqui dentro. Ó. O Mauro tá voltando. Já voltou. Onde ele jogou as coisas? Esse zero. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lembra aqueles bichos que eu matei no episódio passado? Eles tão... Pra estragar, né? Pra o corpo deles sumir ó. Falta 1192... É... Segundos. Certo? Agora que eu tô terminando a minha área aqui de... De culinária. É... Eu já posso colocar a comida aqui dentro que vai demorar muito tempo pra estragar. Não é que não estraga, tá? Estraga, mas vai demorar muito mais tempo pra estragar. E eu tô nervoso até agora porque eu perdi aqueles Spirit Deal que eu comprei. Comprei 25 e perdi. Sacanagem. Certo. O Mauro, como ele voltou, agora eu já vou botar ele pro treinamento dele. Tá? Porque ele é nosso leão de chakra e ele é o responsável pela defesa aqui. Talvez, como é dia 3, dá tempo dele ir e voltar ainda. A gente não recebe um ataque até o quinto dia, se não me engano. Então eu vou mandar ele mais uma vez. Vamos lá. Acampar. Maurão. Bora. Certo? Depois quando ele voltar, ele vai pro treino. E solta o preso aí, Marcelo. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Lucas tá dormindo, beleza? Como é que tá o descanso dele? A energia dele ainda tá subindo. Tá em 80. Então eu não vou levantar ele não. Caso a energia dele já estivesse cheia, eu já clicava aqui pra parar e ele já voltava ao trabalho. O Gabriel terminou aqui o observatório. Agora sim. Com esse observatório feito, o que a gente pode fazer? Quando eu clico agora nas estruturas, pode ver que o Feng Shui aqui tá levemente auspicioso. O que significa? Que não tá bom o suficiente. O melhor é auspicioso ou muito auspicioso. Então tem que tá pelo menos verdinho isso aqui. Só que do jeito que esse verde aqui é um verde muito fraquinho. Como é que a gente faz pra melhorar isso aqui? Então, através do Feng Shui no jogo. Estruturas de Feng Shui. Tá? Todas as estruturas, quando você passa em cima, elas... Ó, por exemplo, essa daqui ó. Tá vendo? Feng Shui building, Feng Shui building. O que que acontece? Qual que é o grande macete que muita gente se enrola nisso aqui? Essas estruturas, elas recebem energia. Tá? Estruturas Feng Shui, elas recebem energia. Então o fogão, além dele receber energia, ele gera energia de fogo. Tá vendo? Ele gera Feng Shui de fogo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele mesmo já tá melhorando o Feng Shui dele. Porque ele é de... De pedra. Então se eu clicar aqui ó. No diagrama aqui do Feng Shui. Vocês vão ver que o fogo alimenta a terra. Tá? Então o fogo que tá saindo daqui tá alimentando o fogão. E como é que a gente faz pra melhorar esse Feng Shui dele aqui? A gente pode colocar mais estruturas de fogo em volta dele. Só pra ficar verdinho pelo menos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no work aqui ó. E colocar, por exemplo, duas fogueiras atrás dele ó. Dessa forma. Tá? Isso vai fazer com que mude o Feng Shui dele aqui de levemente auspicioso. Provavelmente para auspicioso. Né? Dá pra melhorar isso Marcelo? Dá? Quando a gente tiver a sala, tiver tudo certinho. Vai melhorar bastante. Deixa eu já até colocar aqui ó. A minha geladeira. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltou um né? Certo? E já já vai começar a vir aquela galera que eu convidei. Né? Pra vir pra cá. Como o tempo tá muito frio ainda. Né? Ainda tá dando uma segurada na temperatura dentro das salas ó. Então agora que ele trouxe pra cá. Já congelou de vez né? A sala. A temperatura da sala agora tá em. Menos dois. Essa distância aqui tá em menos dois ponto cinco. Só que a sala ainda vai ficar mais fria. Conforme eu for fechando ela. Tá? Quando eu fechar ela com uma sala mesmo. Aí a temperatura estabiliza como um todo. Ó. A Jana já voltou. Nem tinha visto. Vamos botar ela de novo lá. Pra ir lá buscar mais material. Acampar. Jana. Vai. Certo? Esse material que vem aí no começo aí. É mano. É muito bom. É um baita de um meio de fortuna. É. Vamos lá. Vamos ver como é que tá a roupa do Chumo. Porque ele deve tá reclamando de roupa ruim. Só a gente clicar aqui ó. É. Quarto necessário. Ambiente feio. Ah. As roupas dele são boas. Então. Deixa eu ver aqui. Comum. 40. Comum. 32. Qualidade tá boa. Qualidade das roupas dele tá boa. No geral. Se tiver acima de 30 ele não reclama. Olha lá. Pegou fogo de novo ó. No fogão. No caso do Feng Shui. Dá azar. E não subestime isso no jogo tá. Nesse jogo aqui não subestime o azar. Ó. Quando acender os fogos aqui ó. Olha lá. Já ficou auspicioso. Nem precisa acender ó. Tá vendo ó. Já ficou auspicioso. Ficou verdinho agora ó. Aqui ó. Como é que ficou verde ó. Tá. Dá pra melhorar isso aqui. Dá pra ficar né. Muito auspicioso. Só que provavelmente colocando mais fogueiras aqui em volta não vai ser o suficiente. Porque a fogueira ela não libera tanto Feng Shui assim. Tanta energia. Mas aqui já ajuda já ó. Já vai fazer com que pegue fogo muito menos vezes o fogo ó. Talvez nem pegue mais por tá auspicioso. E claro a gente ainda tem que colocar isso aqui dentro de uma sala. Falar em sala ó. Já tá no esquema aqui. Eu acho que o Lucas deve tá fazendo já os. As sobras. E aí com isso eu posso fazer o chão já. Vamos fazer um chão aqui dentro aqui ó. Marble off cut. Dessa forma. Próxima. E vamos fazer o telhado também. De Marble off cut. Certo? Agora vamos pros alojamentos. A fogueirinha ali já tá de boa. Por que que ele parou de cozinhar? É porque acabou provavelmente minha comida. Ainda tem um pouquinho aqui de carne de coelho. Mas no geral. Deixa eu ver aqui ó. Não. Ainda tem 54 carne de cobra. Mas no geral tá acabando a minha matéria prima pra fazer comida. Então é a hora de começar a passar a faca naqueles bichos que eu matei no episódio passado ó. Passa a faca. Passa a faca. Que agora eu tenho onde guardar né. A comida. Tinha mais aqui ó. Aqui tem um urso aqui ó. Dá bastante comida. Tem mais um lobo aqui. Tinha mais pra cá né. Aqui ó. Um tigre. Outro urso. Tá vendo? Pra não perder ó. Porque ó. 800 segundos já ó. São 10 minutos. Mas acelerando o jogo você não vê passar tá. Aqui mais um. E mais esse aqui. Acho que foram só esses né. Eu não matei mais nada em volta não. Que eu me lembro. Mas é até bom não matar. É até bom dar uma segurada pra... O Mauro tá esperando. Ó. O Mauro esperou lá. Mas a Jana acabou alcançando ele ó. Eu vou entrar com os dois ao mesmo tempo lá no mapa. Eu vou deixar o... O Chumo ficar fazendo o Remold. Até mais ou menos o dia 4. Começo do dia 4. E aí a gente vê quanto de experiência ele conseguiu acumular. Ó. Os dois chegaram lá ao mesmo tempo praticamente. É só entrar com os dois agora. A Jana acabou alcançando ele. Ela é muito rápida. Vamos lá. Agora vamos fazer uma limpa aqui nesse mapa aqui ó. Pegar o Mauro. Coletar. É. É. Target. Vamos ver. Ué. Não pegou as coisas que tava aqui. Acho que repôs né. Vamos levar então ó. Pode levar isso aqui. 40 de qualidade. E esse aqui. 31 de qualidade. O que mais que ele pode levar? No material eu já vou levar esses blocos de Jade. Que tá os 52 em um bloco só. Ainda bem. E tem Spirit Stone. Tem 69 nesse aqui. E nesse aqui tem mais 31. Leva mais alguma coisa ainda? Ainda leva mais um pouco. Ó. 96 mais aqui. Acabou. Não tem mais espaço pro. Pro Mauro. Mas tem pra Jana. Coletar. Blocos de mármore. Ó. 88. 72. Agora esses 20 já. E levar agora o restante de tábuas. Aqui ó. 89. 78. 77. E acabou. Mauro pegou todas as coisas? Tá pegando. Vamos acelerar aqui. Ó lá. Limpou. Sobrou 900 blocos e 400 de madeira ainda. Só sair que eles voltam com tudo pra casa. Eu expliquei no episódio passado, né? Que o tempo para, né? Quando você entra em aventura. E a minha geladeira está quase pronta. Ó. A galera tá trabalhando. Vou botar o último bloquinho lá. Place. Certo? Temperatura aqui dentro. Menos 23. Tá? Qualquer coisa abaixo de zero tá bom. Certo? Já vai manter muito tempo sua comida. É isso que a gente precisa. Dá uma aceleradinha no jogo aqui. Agora já dá pra dar uma aceleradinha já no 2. Isso já fica mais tranquilo. E vamos começar a fazer dormitórios aqui. Ó. Eu quero um dormitório. Acho que essa área aqui tá boa. Vou fazer aqui um dormitório. Deixar uma área aqui de 2 de distância. E fazer ele tipo aqui assim ó. Até o... Até aqui na verdade, né? Pra não pegar o terreno ali. Doze de tamanho tá bom, eu acho. Daqui até aqui. E aí eu faço isso aqui. Certo? Uma portinha só. No meio aqui. Aqui é o meio? Acho que é. Certo? E aqui dentro. Camas. De ferro. Certo? Então eu quero. Uma. Duas. Três. Quatro. Camas por enquanto. Quatro camas. Aqui é o dormitório geral, né? Esse aqui é o dormitório geral. Já a gente vai dar uma olhada no Feng Shui dele. E... Eu só tenho que tomar cuidado porque os meus... A Jana já voltou e o Mauro ainda não. Pera aí. Deixa eu voltar a velocidade normal. Jana vai lá de novo. Só a Jana que vai agora, tá? Você vê a diferença de velocidade dela pro Mauro. O Lucas tá dormindo aqui dentro, mas não tem problema que eu acho que a temperatura dele permite, tá? Ó. Ele vai até menos 54, Lucas. Então aqui dentro pra ele tá agradável. Menos 30 pra ele. Ele tá em casa. Aqui dentro. Ó. Dia 4. Vamos ver quanto que ele subiu de XP. Dos remolds aqui dele, ó. Ele tá bom. Tá em 87% o estado mental dele. Então tá tranquilo. Muito bom. Tá em harmonia. Vamos ver aqui, ó. Quanto é que ele vai subir. Aqui é um atrás do outro, ó. Tá vendo? Já chegou em 10k, ó. 11, 13, 14. Vai cada vez aumentando mais, tá? O XP, porque vai aumentando o nível do... Do... Da área onde você tá... Chegou na metade, ó. Vou esperar passar... Começar o quinto dia e aí eu faço de novo. Né? Deixa ele fazendo o remolde aí e se alimentando. Cadê as carnes? Já trouxeram todas as carnes pra cá, pra dentro? Acho que já, viu? Hum. Não, tá aqui ainda. Aqui, ó. 80 carne de tri... De trig... De tigre. 40 couro de tigre, ó. Isso aí vale até um dinheirinho, tá? Dependendo do comerciante até vale um troco. E o Lucas tá focado na... Eu tenho que esperar chegar mais gente, né? Tem que esperar chegar mais gente. Pra me ajudar aí nas tarefas. Mas construindo já os meus... Meus dormitórios já vai facilitar bastante. Será que vai dar tempo de chegar até o... Acelerar aqui no 2? Chegar até o dia 10, mano? Não sei não, hein? E aí, fora isso, eu preciso de uns alojamentos agora específicos pros meus discípulos internos. Né? Porque eles são meio frescos. Eles não convivem com... Com a galera, com a ralé. Né? Com os discípulos externos. Eles só... Eles gostam de um quarto só pra eles. Então, eu vou fazer um quartinho aqui. Deixa eu pegar aqui... Estrutura. Aqui, ó. Quarto. Vamos deixar dois de espaço aqui. Acho que quatro de tamanho. Não. Cinco, ó. Cinco. Vou... Por... Cinco. E assim, ó. Acho que é assim. Acho que assim tá bom. Acho que assim a gente consegue fazer um Feng Shui. A Jana já chegou. Só entrar e pegar as coisas. Olha aí. O calor da primavera permeia o ar. Né? Que que é isso aqui, ó. Primavera chegando. Esse status aqui. Ele influencia diretamente o nosso cultivador físico. Tá? No momento que ele estiver respirando. Que ele tem aqui, ó. As técnicas de respiração. Que a gente vai entrar nisso mais pra frente. Né? Por enquanto a gente vai dar muito... Ah! Faltou equipar isso aqui nele, né? É isso aqui, ó. Aí. Pra dar um bônusinho de... De estado mental nele. Ó. Pode ver que não pegou mais fogo no fogão. Depois que eu deixei o fogão auspicioso, ó. Tranquilão. Não tive mais problema. E o Lucas, ele não erra a receita, né? Ele é um muito bom cozinheiro. O Chumo pegou uma cama ali, mas não era pra ele ter pego, não. Vamos construir a própria cama dele aqui, ó. Cama. Life, bed. Cama tem que ser de ferro, tá? Por que a cama tem que ser de ferro, Marcelo? Porque nós construímos paredes de pedra, né? E olhando o diagrama lá, o que alimenta o ferro? A pedra. Então, se as paredes são de pedra, a cama tem que ser de ferro. Certo? E qualquer coisa que for alimentar o Feng Shui da cama, tem que ser de pedra também. Certo? Então, tá explicado aí. Esse é o basicão, tá? Olhou esse diagrama. Fez num edifício de Feng Shui, você sempre vai no que alimenta ele, pra colocar em volta. Tá? Essas camas aqui eles já estão pegando. O Mauro pegou uma cama ali, mas não era pra pegar. Deixa eu ver se ele tá reclamando de alguma coisa. Já o Chumo aqui, ó. Vamos ver. Ele tá no estado mental máximo. Ele está reclamando que ele tá coabitando com os discípulos externos. Às vezes é melhor que o seu discípulo interno não tenha lugar pra dormir, do que que ele durma com os discípulos internos. Tá? Às vezes é melhor isso, infelizmente. Mas aqui nós vamos acelerar essa cama dele aqui, ó. Vamos colocar a prioridade mais alta pra cama dele. Certo? Já vamos fazer completo já, ó. O chão, pode ser dessa forma, com marble, né? Que é... Aqui, ó. Pedra, também no chão. Certo? E no telhado... O telhado não importa, né? O telhado não importa. O chão importa pro Feng Shui, o telhado não. Certo? O telhado também já colocado. Faltou aqui. E porta. Por que que eu já finalizei essa construção aqui? Porque eu preciso de mais algumas. Né? Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta de blueprint do jogo, ó. Vou criar uma nova blueprint, que seria este quarto aqui que já tá pronto. 5x5. E vou chamar de... É... Quarto... Internos. Dos discípulos internos. Confirma. E agora eu clico nele. E aí... Ih, não tá... Não copiou ainda. Tem que esperar terminar tudo. Pera aí. Cancela. Aí, apaga. Que a gente vai fazer de novo quando eles terminarem. Dia 4. Vamos ver quanto de XP. Eu preciso ficar de olho no chumo, tá? Que ele não pode passar... Muito aqui. Eita! Baixou tudo isso. Tava aí de 100. Agora há pouco. Vamos ver quanto ficou aqui o estado mental dele. Porque não pode baixar muito o estado mental dele. Que eu preciso fazer o breakthrough dele num bom estado mental. E aí como ele tá dentro dessa... Aqui, ó. Só mudar ele pra cá agora. Aqui. Aqui é a cama do chumo. Automaticamente o estado mental dele já vai voltar ao normal já. Porque ele vai perder esses aqui, ó. Coabitação e convivendo com os discípulos. E o quarto necessário, né? Vai perder esses três aqui, ó. Esse não é o melhor das refeições. É um debuff que eu aceito, tá? Esse debuff aqui eu aceito. Porque senão não dá pra fazer comida pra todo mundo. O bagulho é louco. Olha aí que beleza, ó. Agora o chumo tem o próprio quarto, ó. O estado mental dele tá instável, mas vai subir. Olha lá. Subiu. Pronto. Agora tá no máximo o estado mental dele de novo. Porque agora ele tem o próprio quarto. Eu não sei. Eles terminaram já tudo aqui? Parece que já, né? Parece que já. Mas ainda falta uma coisa aqui, ó. A cama... A cama... Do chumo. Tá vendo? Ela tá aparecendo ali como auspiciosa. Então o que eu preciso? Eu preciso dar mais energia de terra pra ela. Aí a gente pode utilizar as construções de decoração aqui. Como por exemplo a lâmpada de óleo. Qualquer uma outra aqui que ocupe um de espaço. Mas tem que ser de terra. Aqui, ó. Tem que ser de terra. Eu vou fazer de Jade. Porque melhora a decoração do quarto ainda. Então eu vou colocar duas de Jade aqui, ó. Pro chumo. Pra melhorar ainda mais a decoração. E vamos ver quanto é que vai ficar. Essas camas aqui... Deixa eu só colocar aqui, ó. Estruturas. Faltou o telhado. Certo? Puxa lá o telhadão. E faltou o chão também, né? Pode ser esse chão aqui. Puxa até aqui. Esse chão. Certo? E a gente vai deixar essa cama aqui muito auspiciosa. Por que que é importante isso? Porque isso reflete no estado mental do chumo também, tá? O quarto dele. No momento aqui, o quarto dele tá marcado como pequeno, né? Tem algum problema? Por enquanto não, ó. Só é um quarto pequeno, mas em termos de Feng Shui, ele é aceitável, tá? Se fosse um quarto muito ruim, o Feng Shui estaria zoado aqui, ó. Mas não tá. Atualmente tá auspicioso. É... Vamos ver quanto ele subiu mais aqui. O chumo. Tá em 99. Agora tá impecável o estado mental dele. Vamos ver aqui. Beleza. Falta só mais um pouquinho. Certo? O Mauro já tá aqui. A Jana já tá aqui também. Vamos mandar a Jana de novo lá. Opa. Não vai entrar não. É acampar. Vai lá, Jana. E o chumo... O chumo não. O Mauro pode começar o treinamento dele porque... Chegou a hora, né, Mauro? Então o que que ele vai treinar? Ele vai treinar os músculos que ele já tava treinando antes. Então aqui... 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 E aqui. Ele não tem muito problema não, tá? Ele vai sair na porrada mesmo. Então é só deixar ele assim, ó. Que ele vai gastando a estamina dele. Deixa eu tirar aqui. Não importa muito o que vier no momento. Depois a gente vai mudar, tá? Isso aí. Mas por enquanto não importa muito não. Por enquanto é só pra ele fazer esse treinamento aí. Dia 5 provavelmente vai vir um ataque nesse dia. Eu acho que já tá tudo pronto aqui. Vamos tentar fazer a Blueprint de novo pra fazer o quarto da Jana e do... E do Mauro. Então... Blueprint. Criar nova. Até aqui. Que é o quarto... Interno. Interior, na verdade. Mas tudo bem. Aí. Boa. É... Caramba. Não construiu ainda as... Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu construir. Apesar que não vai ter, né? O material. Então eu vou usar essa Blueprint aqui mesmo. Eu coloco o manual. As outras. Vou dar dois de espaço aqui, ó. Aqui. Um de espaço, na verdade. E outro aqui, ó. Não dá pra pôr aqui porque tem um pedacinho ali de... Então põe aqui do lado, ó. Não tem problema não. Pode ser aqui, ó. Talvez eu tenha problemas de Feng Shui aqui. Porque esse terreno aqui é muito molhado. Então ele acaba emitindo uma certa quantidade aí de... De Ki de água. Né? E eu não quero o Ki de água me atrapalhando. Mas infelizmente eu vou ter que construir aqui. Ó. Eu construí aqui, ó. Só uma... Uma só. Uma lâmpada de Jade, ó. Ó pra onde foi parar já, ó. Muito auspicioso agora. A sala. Mas, ó o... A cama. Também tá muito auspiciosa. Então nem preciso da outra. Vou até cancelar. Essa aqui. E aí já faço pros outros dois já igual. Mas eu não sei. Eu acho que esse aqui vai faltar por causa do chão. Tenho quase certeza que vai faltar. Faltando de comida já no chão. Já já eles guardam, tá? A prioridade aqui. Como é que tá? Tá alta. Já já eles vão guardar. É meio estranho esse negócio da prioridade nesse jogo aqui. Porque você coloca aqui, por exemplo, aqui, ó. Pro João... O João Lourenço aqui, ó. Pra ele executar com prioridade as tarefas de carregar o material. Mas ele tá cagando, tá? Ele tá fazendo o que ele quer aí, ó. Ele tá ajudando na construção aqui. Tá nem aí. Deixa eu botar aqui mais duas lâmpadas de Jade. Aqui e aqui. Então é uma aqui e uma aqui. Certo? Já temos o quarto. Vamos ver como é que estão as camas aqui, ó. Essa aqui tá muito auspiciosa já. Certo? Essa aqui tá auspiciosa. A sala, no geral, tá auspiciosa. Certo? Então vamos dar pra esse cara aqui uma... Uma de Jade também. Eu tenho quanto de Jade ainda? Esse gasta 20 e esse gasta 8, tá? Vou colocar uma aqui e uma aqui, ó. Vamos ver se já zera aí a auspiciosidade das camas. Ó, estão construindo bem agora, hein? Agora deu uma engatilhada aí na coisa. E a Jana chegou lá. Deixa eu fazer a limpa. Bom, a Jana já tá voltando já com as coisas. É... Eu esqueci de comentar. Eu tava... Falei tanta coisa no episódio passado que esqueci de falar do... Da DLC, né? Eu tô utilizando as duas DLC aqui no... Nesse save aqui, né? As duas DLC que tem disponível no jogo atualmente. Ó, mano. Vocês não vão guardar essa comida, não? Tem muito aí no chão. Ó, chegou alguém aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que ele quer. É... Um Iauguai que acabou de mudar de forma. Busca sua proteção esperando sobreviver à tribulação. Vamos ver o que você tem de bom aqui. Vamos ver seus stats. Você é um lobo... Que é muito bom de construção. Ua! Olha aí! Seja bem-vindo. Tem 10 de velocidade de movimento. Vai me ajudar bastante esse cabra aqui, hein? Tá aceito. Tá aceito. Pode aceitar. Quem é que vai lá conversar com ele? No caso, deveria ser... Eu, né? Mas tá aceito. Vai me ajudar. Eu tô precisando de gente que construa mesmo. Porque ainda falta muita coisa pra construir. Eu não vi o tempo dele de tribulação. Deixa eu dar uma olhada aqui. 185 dias. Tranquilo. Tá em casa. É, faltou uma coisa importante aqui, pô. Aqui, ó. Faltou... Uma mesa pra eles comerem. Eu vou colocar ela... De ferro também, né? Pode ser... Ó, o ataque veio, ó. Pera aí. Já já eu ponho a mesa. Vamos abrir o minimapa aqui. Vamos ver onde tá o ataque. Aqui, ó. Marcelo, como é que você resolve o ataque desse? Então... Nesse esquema que eu tô utilizando, eu faço isso aqui, só. Mauro... Ataca pra matar... No Kengo. Já vou até utilizar o Furious Berserker aqui, ó. Pra ele chegar estupiando o cabra. E ativar esse aqui já também. Toma! Toma! Já era. Caiu. Eu vou transportar o corpo... É... É... Pra essa área aqui, ó. Tá? Que depois a gente vai plantar aqui. Trigo. Então eu já vou transportar o corpo pra cá. Tem ainda alguém buscar lá já. Cadê? Aceitaram? Aceitou! Lang Yaro. Vamos ver quais são as tarefas dele. Vamos... Por enquanto eu ainda não vou mudar ele de nome não. Mas ele faz tudo e eu vou colocar ele como construtor, né? Builder. Certo? Deixa ele como builder também. E aí quando ele não tiver como... Na verdade eu vou... Ele tem 10 de velocidade de movimento, né? É... Deixa ele como builder também. E essa cama ficou como? Agora muito auspiciosa. Olha lá a cama. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. E a sala... Também está muito auspiciosa. E ainda tem lugar pra mais gente deitar. Então eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco discípulos. Então falta uma cama. Então... Mais uma cama de ferro. Certo? Pode pôr aqui. Vou fazer mais duas logo. E mais duas lâmpadas de Jade. Tem ainda? Não tem o suficiente. Tá. Então vou fazer só essa aqui por enquanto. Apesar que se eu fizesse aqui no meio eu pegava as duas camas novas, né? Aqui nem precisa porque as duas... Tá. Mas eu vou pôr aqui, ó. Pronto. Mais uma de Jade. Aí ele pega aquela outra cama ali. Vamos ver o chumo se já finalizou o treinamento. Muito importante a gente finalizar nesse episódio aqui esse treinamento dele pra ele já evoluir. Hum... Quase... Foi. Uh... Passou um. Tá ótimo. Então o mesmo esquema agora de novo. Tá. Vou cancelar aqui. Certo? Alteração da medula. Ok. Ó. Tá muito bom a situação dele. Vamos só escolher um lugar aqui pra ele. Pode ser aqui mesmo, ó. Aqui tá ok. A densidade do Ki vai ser a mesma. Não tem uma densidade boa de Ki nesse mapa aqui. Deixa eu ver. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a densidade do Ki é boa. Tem dois aqui, densidade de Ki. Mas por enquanto não importa muito pra gente não. Certo? Pode melhorar aqui mesmo. Avançar. E solta o preso aí, Marcelo. O Maurão tá treinando. De Buenas. Agora, estamos no dia 5. Eu vou começar a limpeza porque o chumo já tá se preparando pra alteração de medula. E chegou mais alguém aqui. Ah, esse aqui foi um dos que eu fui lá chamar, né? Ou não? É um dos que eu fui lá chamar. Deixa eu ver quais são as habilidades dela. Ela tem medicina, agricultura... É meio fraquinha, né? Tem 10 de social. Hum... Eu vou aceitar porque aí depois eu troco, tá? Os discípulos externos eles são bem bons, tá? Isso aqui é... Você faz... Você brinca aí com eles aí. Você pode pegar e... Vai dar uma alteraçãozinha no humor, mas... Não tem problema não. Vamos persuadir ela com o... Esse cabra que chegou agora. 100% a chance. Certo? Ela já veio até com umas roupinhas ali com uma arma. Trouxe ali... Spirit Crystal of Cut. Tá bom, né? Já já vai começar a chegar um monte de gente, né? Que eu chamei uma galera. Pra vir visitar o... O... O secto. E é exatamente pra isso que serve, tá? Pra você ir chamando gente... Pra... Pro seu lado. Vamos acelerar aqui. Eu falei que ia chegar até o dia 10. Não vou chegar nem perto nesse episódio, né? Chegar nem perto. Mas pelo menos aqui o Breakthrough eu tô fazendo. É... É... Vamos lá. Eu preciso agora de mais um pouco de ferramentas. Vamos produzir aqui... Mais algumas. Uma... Duas... Três... Mais três ferramentas... De limpeza. Porque eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Muito importante, ó. A limpeza... Dessa área aqui. Pode ver que eu tô cortando só a graminha... A graminha azulzinha. Tá? Porque ela vai me dar o... O Spirit Deal. Isso... É o que mais falta... Pra galera que não entende muito como funciona... A situação aí do... Do... Cultivador físico. Ele precisa de muita estamina... No... No mid pro late game. Tá? Então você precisa de muito Spirit Deal pra te ajudar. Claro que tem outras formas de conseguir estamina. Mas o Spirit Deal é muito forte. Né? 150 estamina em cada um. E ainda vou mostrar pra vocês uma maneira de farmar ele. Tá? Por enquanto eu não preciso farmar. Porque eu tô... Tenho muito aqui pra ser coletado, né? Aqui... Ela já tá interagindo lá. Ela já vai vir ajudar a gente, tá? Então eu vou limpar toda essa área aqui, ó. Todo esse Spirit Deal aqui. Eu vou limpar. E aí eu já vou colocar pro Shumo começar essa... A comer. Vocês vão entender já já por quê. Ó. Ele conseguiu fazer o Breakthrough. Certo? Ele tem toda essa melhora aqui. Ganhou mais um Remode. agora de 6 pontos, né? Então ele consegue fazer 6 Remodes de uma vez. Certo? E ganhou mais alguns golpes secretos. Dentre eles, né? O Void Thundercat Hand. Que ele é específico de humanos, né? Porque ele utiliza os dedos. Então você pode melhorar os ossos dos dedos pra fazer esse ataque aqui. Ele é um ataque que ele tem um ganho de... Eu acho de chance de acerto. Ele tem. É isso mesmo. É 15% de chance de acerto e 15% de chance de defesa. Esse Void Thundercat aqui. Em comparação, por exemplo, é... O outro golpe secreto aqui. Ó. Vamos entrar aqui. É... Nos golpes secretos dele. Aqui, ó. Esse Mixed Element Arm. Ele tem... Ele aumenta o ataque e tal. Mas o Void Thundercat. Que é esses dois aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. São os dedos, ó. São os ossos que você precisa melhorar. Cada um dos dedos. Ele... Tem chance aumentada de acerto e de defesa. Certo? Mais pra frente nós vamos entrar nisso aqui com mais calma. Vocês vão entender melhor. Agora nós temos já o máximo de... De discípulos já disponíveis. Ó. Já começaram a grande limpeza. Certo? Esse aqui já tá aqui no lugar certo. Olha. Já estão coletando. Qual que é a importância disso aqui, Marcelo? Então. Já tem Spirit Deal aqui, ó. O Shumo terminou. O que eu vou fazer agora com o Shumo? Ele precisa da estamina. Ele só tá com 248. Já já vai começar a dar problema pra fazer os remodes nele. Então eu vou começar a devorar isso aqui. Certo? Seguro o Shift aqui. E ponho pra devorar. E vamos rezar pra vir já algumas... É... Essência intrínseca da vida. Certo? Porque é muito forte a essência intrínseca da vida. Vamos ver se eu dou... Ah lá. Já veio uma já. Por que que é importante já vir uma? Porque eu vou vir aqui agora. Vou iniciar o remode dele. E aqui começa o diferencial da minha estratégia. Normalmente a galera quando pega isso aqui. Já vai direto pro pulmão. Pra respiração. Ou pro coração. Pra aumentar a velocidade remote e tal. Mas não. Do jeito que eu faço aqui. Eu vou pro estômago. Tá? Eu vou pro tronco aqui. Estômago. Por quê? Porque quando eu atinjo o máximo aqui do... Quando eu evoluo o meu estômago, o meu intestino e a minha boca. Eu aumento a quantidade de essências que eu consigo devorando. Tá? Então a minha estratégia inicial é baseada nisso. De conseguir o máximo de essências possível devorando itens. Principalmente ervas. Tá? Mas pra começar a devorar as ervas eu quero esses três órgãos no máximo. Certo? Por isso que eu ruxo pegar a remoldagem de órgãos. O máximo. Todo mundo ruxa na verdade. Isso é padrão. Mas eu começo pelo estômago. Depois eu vou pro intestino. Depois eu vou pra boca. Quando esses três estiverem no máximo. Aí eu começo a arregaçar de gerar essência intrínseca da vida. Porque ela é muito forte. E vocês vão ver já já porque. Deixa eu colocar aqui estômago. Essência intrínseca da vida. Como é que você consegue essência intrínseca da vida também no jogo? Que é o que a maioria faz. Você pode respirar próximo a criaturas vivas. Por exemplo animais. Aí você tem uma chance de conseguir. Só que demora muito. E eu não gostei dessa forma. Então eu desenvolvi a minha própria maneira de conseguir as essências intrínsecas da vida. Então eu vou colocar aqui pra ele iniciar a remoldagem. Certo? Ele vai terminar de comer ali. Espero que eu consiga mais algumas. Se não conseguir. Olha lá. Mais uma. Consegui ó. Certo? E aí ele vai começar a remoldar. Opa. Pera aí que eu não coloquei pra remodelar não. Faltou clicar ali pra iniciar. Aqui ó. Estômago. Selecionar. Essência intrínseca da vida. Start Remote. Aí. Certo? O Spirit Deal. Eu preciso tirar ele daqui o mais rápido possível. Porque senão ele vai estragar. Tá? Então eu preciso devorar todo esse Spirit Deal aqui o mais rápido possível. Então ó. Eu vou deixar ele terminar alguns remolds aqui ó. Porque ele tem mais uma essência depois ainda. Certo? Vai falhar. Né? Porque ele só pode fazer duas. Eu vou mostrar pra vocês porque é tão forte isso daqui. Pra quem não conhece né. Ele terminou a primeira e já vai usar a segunda. Ó. Usou a essência ó. Ó. Se liga só. Mostrou aqui que eu só fiz um remold né. Mas ó o nível que ficou. Nível 5. Por quê? Porque eu tenho chance de conseguir um remold de 1 a 15. Tá? Com a essência intrínseca da vida. Então se você der muita sorte. Você consegue colocar um órgão no nível 100. Que é o nível máximo né. No caso. Você consegue. De temperado tá? No nível 100. Em 8 essências intrínsecas da vida. Se você der muita sorte. Tá? Se você der muito azar. Você vai usar umas 20. Então é muito importante. Ruxar. E conseguir o máximo de essência intrínseca da vida. Aqui no início. Então é isso que eu tô fazendo agora. Tá? Então ele vai falhar já na próxima. Ele já não vai conseguir. Então eu já vou botar ele pra devorar. Aqui mais espírito idiota. Mais 10 ó. Por que que é importante eu tá fazendo isso intercalado assim. E não colocar ele pra comer lá tudo de uma vez. Droga. Ele veio comer já. Porque conforme eu vou melhorando o meu estômago. Eu vou aumentando a quantidade. De. A chance de conseguir. É. Chance. É. Essência intrínseca da vida. Pode ver que eu consegui mais uma já. Olha lá. Ele vai comer tudo. Certo? Ó. A estamina dele já tá em 2.339. Comeu ali as outras coisas. Tá comendo mais. Ó. Mais espírito idiota. Certo? Eu vou botar pra devorar esse aqui também ó. Mais 10. Não tem problema que eu preciso devorar de qualquer forma. Tá? Para e volta. Oxi. Para e volta. Eu preciso devorar de qualquer forma que eu preciso aumentar minha estamina. Que senão falta depois. Olha lá. Começou de novo. A Jana voltou. Já voltou. Deixa eu botar a Jana para ir lá buscar mais coisa. Que ela tá nessa pirulitação para lá e para cá né. Certo. Quantas essências intrínsecas da vida eu já tô? 3 ó. Tá. Deixa ele agora. Ir lá. Treinar mais um pouco. Eu fiquei ainda com mais 7 aqui. Spirit deal. Ficou alguma no chão aqui ainda? Ó. Ainda falta limpar aqui ó. Limpa aqui. 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 Mais uma aqui. E por enquanto. Aqui. Não. Tem mais uma aqui ó. Certo. Que eles já levam para a geladeira e aí demora lá para. Ó. Tá vendo ó. Aqui tá mostrando 108 segundos. Né. Na verdade demora mais né. Não sei porque que tá aparecendo dessa forma aqui. Mas ele já tá remoldando ali. Assim que ele terminar mais uma remoldagem. Eu já vou lá e como de novo. Tá. Que eu preciso colocar o estômago no máximo aí. O mais rápido possível. Estômago. Intestinos. E boca. Para aumentar a minha. Só que tem um detalhe né. Já ia esquecendo. Quando você evolui o estômago e intestino. Aumenta muito a sua fome. Então ele passa a comer muito. Ele chega a comer 4 vezes mais. Certo. Então. Por isso que eu tenho que fazer muita comida. Então vamos ver aqui. Ó. Que nível que já ficou. Nível 26. O estômago. Caramba eu dei azar né. Tô dando azar. Deixa eu colocar aqui. Para mostrar. Dois tipos aqui. Porque. Parece que tá. Ele tá pegando. O menor possível. Essa é a impressão que eu tô tendo. Porque já era para ter vindo de 15 já aqui. Acho que não foi uma boa ideia ter tirado tudo não. Vai lá e devora. Mais esses. Spirit deal aqui. Devorar. Aqui. E aqui. Ou seja. Né. Que que. Que que eu tô querendo dizer com tudo isso. Que o meu estômago atualmente. Ele já evoluiu. De 100 níveis. Ele já evoluiu 25%. Se não fosse. A essência intrínseca da vida. É. Eu estaria. Sei lá. Eu fiz 4. 5. 5. 5. 5. Tem 100 essências. Estaria no nível 5. 5. É claro que tem outras essências que dão menos né. Por exemplo. Aqui tem a essência. Essa pure life. Aqui ó. Ela também tem chance de dar até mais 5. Se eu não me engano. Mais 3. De. De evolução. Não. Chegou mais gente aí ó. Só que eu não posso mais aceitar ninguém né. Deixa eu ver o que esse cara tem de bom. Agricultura. Mineração. Batalha. E o outro. Agricultura. E construção. Acho que não cabe mais ninguém. 2. 4. 6. 8. 9. Já tá no máximo. 9. Certo. Beleza. Espero que vocês tenham curtido. Já tem o quarto aí pra todo mundo. Esse aqui é a cama do João. João não pô. Do Mauro. Tá tirando. E essa aqui pode ser a cama da Jana. Mas a Jana foi. Foi passear. Beleza. A gente tá continuando. Continuidade no próximo episódio. Já tá bem estabilizado. Certo. Dia 6. Dia 6 mano. Muito antes do que eu esperava plantar trigo. Então agora é só iniciar o plantio. O plantio do trigo. Porque demora 30 dias pra ele sair mais ou menos. Tá. Então tem que colher o trigo antes do. Do verão. Que senão a gente perde toda a colheita. Beleza. Espero que vocês tenham curtido. Finalizar por aqui. Eu sei que é meio complexo de entender assim no início. Mas. Vocês vão chegar lá. Acabou a essência intrínseca da vida. Tá vendo. Aí eu vou lá. Tem mais pra comer? Vamos ver. Não tem. Vamos ver se eu dou um upgrade nele aqui. Vamos ver se agora mostra um mais 15 aqui. Eu acho que eu não deveria ter tirado todos. Deve ter deixado pelo menos esses dois aqui ó. Vamos lá. Ó. Tá vendo. Mais 15 aqui ó. O innate restoration. Ele é muito bom. Mas pra mim atualmente não vale a pena pegar. É muito melhor que o up 16 níveis tá. Porque é o 15 níveis mais um que é básico. Então aqui ó. 15 níveis ó. Aqui ó. Mais 8 níveis. Certo. Então agora o meu. Aí ó. Diferença. Agora o meu estômago. Eu não devia ter tirado mesmo os dois aqui ó. Vacilei. Foi pra 51. Então já tá metade evoluído já o meu estômago. Certo. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu já vou botar pra fazer a limpeza aqui. Pra liberar mais Spirit Deal. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.